Que me impede de sorrir, é tudo que eu já perdi, eu fechei os olhos e pedi, para quando abrir a dor não estar aqui, mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim, minhas mãos... Mestre Jesus, com muita tristeza, te digo que a terceira guerra mundial se instaurou, as armas letais estão nas palavras ditas, nas leis modificadas, no retrocesso do que o Senhor nos ensinou, vivemos uma guerra muito feia, vivemos o terror do desamor, As pessoas não se contentam mais em disputar territórios, elas querem disputar o respeito, desrespeitando o outro, tirando o que ele tem de mais bonito, alguns se sentem fortalecidos, Fortalecidos por uma energia tóxica, que os mata aos poucos, todos os corpos caídos e direitos violados, são correntes presas aos pés dos desavisados, dos iludidos, dos ignorantes, mas eu não quero falar deles, pois eles já ganharam voz até demais, Jesus, quero falar dos meus irmãos, dos que lutam do meu lado, dos que me representam e dos que eu quero representar, misericórdia Mestre, nos ajuda a confiar nos planos de Deus, Porque há de ser um movimento para o progresso, todo o caos que está nos acontecendo, eu sei que precisamos ser fortes, para combater e nos mantermos firmes, diante das atrocidades, mas tem dias que são mais difíceis, sabe? Tem dias que a gente pede a fé, em nome dos que amo, dos que não conheço, dos que choram, dos que cometem suicídio, dos que foram assassinados, dos que ainda virão para a terra, peço a espiritualidade que interceda e fortaleça nossos corações, A guerra não é mais silenciosa, ela grita nos jornais, na televisão e nos juízes, a guerra tem entrado em nossas casas e nos arrancado uma paz que demoramos tanto para conhecer, se é que um dia a conhecemos por completo, por confiar nos seus planos, eu sei que não estamos desamparados, mas estamos perdidos e com medo do futuro, Por acreditar no Senhor, eu sei que virão tempos difíceis, mas também sei que a sua promessa de colo nunca falhou, então oro hoje, publicamente, para que todo mundo que escute essa mensagem, esteja de alguma forma orando junto comigo, E quando no universo, um pedido de ajuda, pelo menos hoje, a gente consiga dormir crente nos planos dele, confortável por sermos quem somos, militantes do bem, e acima de tudo, fortalecidos para aguentar a tempestade, e certos que o problema não está e nunca esteve na gente, Somos amor, porque foi isso que o Senhor nos ensinou, justiça aos injustiçados, rogo por um dia, que eu não vou mais precisar pedir por isso, porque minha oração hoje, em pleno século XXI, é tão absurda quanto necessária, Que esses espíritos não voltem a reencarnar na nossa terra, que luta tanto para se regenerar, que cada lágrima que se desprende do meu corpo, em prol dos meus amigos, molhe o chão regando de esperança esse solo fértil, mais preguiçoso e preconceituoso da nossa humanidade, Reforma íntima, autoaceitação, amor ao próximo, são todos caminhos revolucionários, e eu me proponho a não medir esforços nunca, para lembrar a vocês o quão importantes são esses valores, paz na terra aos homens de boa vontade, Luz meus amigos, amo vocês, estou com vocês, e somos um só, o mal que fazem a vocês, também fazem a mim, por doer tanto, não existe a possibilidade do silêncio, pois quem silencia diante da injustiça, escolhe o lado do opressor, vocês não estão sozinhos, que assim seja. Gente, esse é o tutorial de hoje, um tutorial que me surgiu assim do nada para fazer, tinha uma inspiração que eu já tinha, mas eu acho que agora veio como uma luva, caiu como uma luva na situação que a gente vive atualmente, Eu venho aqui para vocês com muita verdade, dizer para vocês, que se vocês lutam contra isso, que eu defendo, que eu tenho tanto amor, que eu tenho tanto respeito, eu convido você, sinceramente, a deixar de me seguir, porque eu não quero gente igual a você por aqui, sabe? Essa homenagem é a todos os meus amigos, que eu tanto amo, tanto amo, e não é um, nem dois, nem três, são muitos, porque graças a Deus, eu sou agraciada com pessoas maravilhosas no meu caminho, E o que vem acontecendo, e não é só isso, sabe? Mas esse vídeo específico para isso, o que vem acontecendo, vem ferindo direitos de pessoas que eu amo muito, impede eles de viver o que eles são, e eu me coloco no lugar deles, não é justo, sabe? Não é justo. Então eu convido vocês, depois desse vídeo aqui, a assinarem aqui no box de informação do vídeo, uma petição pública, em repúdio à decisão da Justiça Federal, que aceitou que um grupo de psicólogos que me envergonha muito, porque eu sou formada em psicologia, faça a chamada cura gay. Cura de quê? Eu te pergunto. Cura de quê? Eu lembro que eu estava na faculdade, quando a gente comemorou os 10 anos da saída da homossexualidade do DSM, do livro das doenças, Se você não sabe, e eu faço questão de sempre explicar isso para todo mundo que não sabe sobre isso, homossexualidade e homossexualismo não são a mesma coisa. A gente lutou muito, mas muito, para tirar a homossexualidade da categoria de doença, e se você não sabe, esse sufixoismo de homossexualismo, como era chamado antigamente, caracteriza doença. E a nossa luta foi para tirar isso, para dar o sufixo-dade, homossexualidade, porque não é... Doença. E é ridículo que eu esteja aqui em pleno século XXI, tendo que explicar isso para alguém. Vou pedir vocês a assinar a petição que está aqui embaixo. Esse tutorial não estava nos meus planos, não seria o que eu ia largar agora, mas eu achei tão importante que eu não tinha como deixar passar uma luta que também é minha, sabe? Porque é uma luta de um irmão, de um ser humano, e qualquer pessoa que tiver sua integridade ferida por nada, porque é nada, eu vou estar na frente. Esse texto que eu fiz, que eu li para vocês durante o vídeo, é um texto meu, vocês sabem que eu gosto muito de me expressar em palavras, e eu lembro de escrever ele muito emocionada. Muito mesmo. Gente, está um caos, e eu preciso muito de vocês, sabe? Muito. Não é só pelos homossexuais, é pelas crianças, é pelas mulheres, é pelos indígenas, é por nós. E eu estou muito puta. E eu espero nunca mais vir aqui fazer um vídeo desse. Nunca mais. Então, sim, estou me aproveitando do YouTube, dessa plataforma que é tão grande, para chegar em pessoas e pedir para vocês ajudarem a gente, tá bom? Então, é isso. Você que está sofrendo isso, você é maravilhoso, tá? E a gente está junto com o que a gente é irmão. Tá certo? Então é isso. Beijo, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.